Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês deixarem o like aí embaixo, eu vou tá, galera, pegando algumas pessoas pra sortear aqui Pra fazer alguns papéis aqui no vídeo, galerinha Então você tem que deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho Fazer todas essas coisas, beleza? E dê like em todos os vídeos, todos mesmo Porque eu vou conferir tudo isso, beleza? Agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal Ai, eu tô mesmo indo pro meu primeiro dia de aula e começou a chover Ai, meu Deus do céu, deixa eu parar essa chuva, vai Pronto Ai, ela tá ali Aquela menina tá ali Calma, eu preciso preencher alguma coisa pra falar pra ela Mas eu não sei o que falar, é muito difícil Ela tá mal? Oi? Oi Você tá bem? Ai, eu tô com tosse Ah, quer que eu te cure dessa tosse? Você pode? Posso, ó, você vai parar a tosse agora, ó Pum Oh, meu Deus Que legal É, agora você pode me dar um beijo, né? Não, não, por quê? Ah, porque eu cuidei a sua tosse E eu sou o garoto da profecia Eu sou muito forte Eu vou ser o próximo ninja mais forte aqui dessa vila E você tem que ser a minha esposa Ai, não Não Você não vai me dar mesmo? Não Ah Ah Que que é isso? Vovô Você não pode fazer essas coisas Por que que você fez isso? Para com isso, você é louco Ela ia me dar um beijo, vovô Não pode Por que não? Eu não tava fazendo nada Eu tava pedindo um beijo Eu curei a tosse dela Então vai lá falar com ela de novo Quero ver Só quero ver Ah, você vai ver que ela vai dar Você vai ver, você vai ver E aí, meu avô interrompeu Você vai me dar um beijo? Não Você não vai me dar Você tem certeza disso? Azenga Certeza Você tá me ameaçando Por quê? Porque você não Eu sou o garoto da profecia Você tem que querer ficar comigo Ai, meu Deus Ah, garoto Sai Vovô Sai Caroto Ela quer, vovô Não quer Deixa ela em paz Deixa ela em paz Ela só tá fazendo de difícil Deixa ela em paz Você vai me achar mesmo? Bom, se for assim Eu vou ter que fazer isso Porque você é uma criança Muito mimada já Você vai me achar mesmo? Eu vou fazer tudo que puder Seu pai não vai gostar de fazer isso Ver você assim, entendeu? Você para de usar o meu pai contra mim Vou usar sim Porque é só assim pra você obedecer Eu vou lá e dar beijo Ela vai Você vai fazer mesmo Seu pai ficar triste com você? Se ela não me der Vou dar um shiduri nela O quê? Não, peraí então Peraí, eu tenho uma coisa aqui pra você Peraí Quer ver? É um presente? Pera, pera, pera Paquinha, você tá ligando Oi, Saruto Vovô? Saruto, então Teu filho tá aqui na escola Tentando beijar uma garota à força O quê? É, ele ameaçou ela com um shiduri E um azenga E ainda falou que é o garoto da profecia Deixa eu falar com ele Não Ah tá, pode falar Fala com, vai Fala com o seu pai Oi, papai Saruto O quê que você tá fazendo? O que o seu bisavô falou É verdade ou não? Não Ele tá mentindo É verdade sim Não, não Vem com essa não, Caruto Isso é verdade Ele tá mentindo Eu nunca faria isso, papai Não, Saruto Você acha que eu faria isso? Tchau, papai Saruto, acredito Não Ai, ai Você quebrou o telefone Claro que não Você vai mesmo me bater? Ai, eu vou Ai, eu vou Você acha mesmo que você vai me bater? Você para com isso, moleque Mesmo que eu tenho que usar toda a minha força contra você Mas você vai parar de ficar fazendo essas coisas Essas bagunças Ou se não, o quê? Ou se não O senhor vai ser expulso da vila Pelo seu próprio pai Como se meu pai fosse me expulsar da vila Ele vai Duvido Você duvida mesmo? Duvido Eu só espero pra você ver Continua fazendo essas besteiras então Tá bom então, tchau É assim que você vai tratar mesmo o seu bivô? Você me atrapalhou no melhor momento da minha vida Nesses cinco dias Onde eu tô te levando? É Ah, chuta Onde é que eu tô te levando? Onde você tá me levando? Você sabe onde? Me solta Me solta onde que seja tarde demais Velho Nossa senhora Ele já tá ficando traços de adolescente Isso tá pior do que eu imaginava E agora E agora é de tão fácil aqui dentro Tchau Vai ficar aí Droga Substituição Substituição Não dá Sério que eu vou ficar preso aqui pra sempre Não tem mesmo Oi Parece que a gente se encontrou novamente Né? Ah, e você é a minha parte maligna O que você quer aqui? Bom Você viu como eles te tratam, né? Você tá até dentro de um cubico que eles prendem os vilões Você quer mesmo continuar aqui? Você não quer se juntar a mim? E a gente voltar a ser um só? Aí sim A gente vai ter o nosso poder Voltar 100% novamente Não Eu não quero isso Eu não quero te do mal de novo com você Você tem certeza? Você sabe as coisas que a gente consegue fazer juntos Que tal a gente voltar a ser um só? Que tal? Que tal? O que que você vai fazer Se a gente voltar a ser um só? Bom Você vai ficar no comando do corpo Mas em algumas horas Eu vou tomar conta do corpo Só que a gente vai ter o nosso poder 100% O que que você me disse? Eu Eu vou pensar Depois eu falo com você Depois você vem aqui Tudo bem, então Só que eu vou te tirar daqui de dentro Tudo bem? Tá Mas por que você faria isso? Como uma forma pra você ver que eu tô do seu lado Vamos lá pra fora, então Pronto Eu volto aqui mais tarde Pense com carinho E agora? 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 Será que eu volto? Ou não volto? O que você tá fazendo aí fora? O que você tá fazendo aí fora? Ai, ele já me viu Ai, meu Deus do céu Cadê você? Onde é que você tá agora? Meu Deus Controlar corpo O que que você quer comigo? O que você tá fazendo aqui fora? Nada, não O que você tá fazendo aí fora? Nada Não tô fazendo nada Volta lá pra dentro Não vou voltar lá pra dentro Quem te tirou daí? Eu mesmo Você mesmo É, claro que fui eu Não foi uma outra pessoa, tá bom? O que que você tá fazendo com o final? Caruto 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 Eu quero saber agora Quem? Não vai saber Você não precisa saber disso Eu quero saber Vai, anda Sai da minha cabeça Quem? Quem? Pera, por que que eu tô vendo em branco só? Porque eu não tô pensando nisso Eu não vou pensar nisso Eu tô vendo em branco só Vai, quem? Pera, que que é isso? Não, não, não O ser escuridão Você tava falando com você mesmo É, a minha parte malina Me tirou de lá de dentro Não acredito nisso E você vai Você ainda tem coragem de fazer assim? Comigo? De fazer o que? De desrespeitar o seu pai E seu Seu Bisavô Eu não desrespeitei ninguém, tá bom? Não? Não Você não obedece ninguém? Claro que eu obedeço Claro que você obedece? É Tem certeza? Sim E agora, o que que você vai fazer? Eu não sei ainda Ele me ofereceu pra gente voltar a ser um só E você Não pensa nem um pouco, né? Em ser Tipo, um só de novo com ele, né? Não Claro que não Ah, é? É Claro que eu não penso Você acha que eu pensaria? Você acha que eu? Você não vai ver Eu não acredito nisso Eu não penso Talvez posso ter pensado Porque, sabe? Eu queria o meu poder 100% de volta, sabe? Ah, você queria? Claro que eu queria Você vai deixar isso em mim mesmo? Pensa no seu pai Pensa no seu bisavô Pensa no seu avô também O Boruto Que tá na cama Não vou voltar a ser um só Só que eu não quero que vocês me tratem mais assim Então Que se comporte direito Tá bom Só que se você me trancar de novo Eu vou voltar um só com ele Se você fizer besteira Eu vou te trancar em um lugar pior Tá bom, tchau Meu bisavô Eu também Eu não sabia Ai, mas sei lá Eu não sei Mas Eu não sei o que fazer Você pode sugerir Eu não sei o que Você pode sugerir